O nosso salva minha gente é isso aí, é isso aí Com bomba de bom, 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 bom RQC é o ritual, é meu amor É meu amor Despeza preta pra mim é que eu vou Despeza preta pra mim é que eu vou Pará de escuradear Medimento em casa, eu vou brincar Até parece que eu estou na Bahia Até parece que eu estou na Bahia É meu amor É, eu já peguei o treino de samba há vários anos É maravilhoso, né? É uma união do povo com o samba O treino parou a passear Chegou a hora de tomar com a gelada Mas Deus tem que ir pra ver Pra ver quem era Chegando lá É a nossa sociedade Mas se é Mas se tido bem A luzinha Assim não pode deixar Pra mim é que representa tudo Representa a nossa raiz Representa a alegria Representa o Rio de Janeiro Gosto muito E as dá pra mim é que eu acho Música Tá L tonnes Corra! 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 Quem também vai voltar junto com ele? Ele está de palma agora, hein?